Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram dois projetos do presidente da Casa, deputado André Siciliano, que concedem benefícios fiscais a diferentes setores da cadeia produtiva do Estado. A indústria de produtos plásticos poderá ter um regime de tributação diferenciado, sendo equiparado ao que é praticado em Minas Gerais, com redução de ICMS nas importações de máquinas e matéria-prima, equipamentos, peças e acessórios. De acordo com a proposta, o setor tem um papel fundamental na estratégia de desenvolvimento do Estado do Rio, já que trata do terceiro elo da cadeia produtiva do petróleo. Já as empresas produtoras de embalagens de papel e papelão poderão ter incentivos fiscais que vão reduzir a carga tributária do ICMS para 3,5%. O projeto também prevê imposto diferenciado nas importações de máquinas e matéria-prima, equipamentos, peças e acessórios. Os incentivos fiscais concedidos poderão ter prazo de duração até 31 de dezembro de 2032. Os projetos aprovados vão à sanção ou veto do governador. É um conjunto de projetos de lei apresentado pelo deputado André Siliano e buscando o respaldo em legislações mineiras, um decreto especificamente, porque está previsto pelo CONFAZ e pela legislação que você pode colar aqui no Estado do Rio de Janeiro legislações de incentivo fiscal no sudeste, isto é, de São Paulo, Minas Gerais ou Espírito Santo. Então, o projeto de lei do papelão que se reproduziu foi a cola integral de Minas Gerais. Os projetos, todos eles, foram intensamente discutidos em duas audiências públicas, com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Fazenda, do Gabinete do Governador, de diversos parlamentares e dos próprios interessados. Então, o papelão chegou-se a uma redação substitutiva bem harmoniosa. Empresas podem ser proibidas de enviarem aos consumidores propostas em forma de boletos bancários, como oferta de produtos e serviços, sem que estes tenham sido previamente solicitados pelos clientes. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna para mais uma votação em plenário. Há toda uma estratégia de marketing, de abordagem do produto, do serviço, que acaba levando a um convencimento imediato e a um posterior arrependimento. Então, por isso que a gente está apresentando esse projeto, vedando, ainda que você receba a propaganda, a informação de um produto ou de um serviço que você não solicitou, mas que você não venha encaminhado com o boleto, porque essa facilidade, na verdade, é um processo de sutil desconvencimento e o que ficou claro nas nossas pesquisas é que logo em seguida há um profundo arrependimento. Durante a primeira sessão extraordinária, foi votada a criação de um programa de fomento à indústria química do Estado do Rio. A proposta é do deputado André Siciliano e tem como principais objetivos atrair novos empreendimentos do setor, modernizar e expandir o parque industrial do Estado e contribuir para a geração de emprego e renda através da concessão de benefícios fiscais. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Pode ser criado um regime especial para a indústria de produtos de vidro. Segundo o projeto, o Rio deve aderir ao regime tributário para o setor de vidros já aplicado no Estado de Minas Gerais. A proposta segue os mesmos parâmetros apresentados para os setores químico, de plásticos, papel e papelão e deve durar até 2032. A proposta apresentada pelo deputado André Siciliano foi aprovada e vai a sanção ou veto do governador. Eu não tenho dúvida nenhuma que a possibilidade que a LESG tem de discutir benefício fiscal ela precisa ser visto como uma capacidade de potencializar a empregabilidade e a capacidade de fazer com que a indústria seja cada vez mais incentivada. Acho que a maneira que nós estamos debatendo isso aqui na casa tem sido muito maduro. As emendas apresentadas estão sendo bem discutidas, inclusive pela oposição. O presidente André Siciliano fez um amplo debate, audiências públicas sendo realizadas, mas é a visão do governo de entender que potencializar a cadeia produtiva e a indústria é também capacitar o Estado a receber mais, produzir mais emprego e aumentar a capacidade de gerar riqueza para o Estado do Rio de Janeiro. Outro projeto aprovado no rol das concessões de benefícios fiscais foi apresentado pelo deputado Gustavo Tutuca, que insere as atividades físicas de inclusão social destinadas às pessoas com deficiência no conjunto de áreas abrangidas pela lei, que restitui o incentivo fiscal a produções e projetos culturais e atividades desportivas por meio de doação ou patrocínio. A lei passaria a abranger atividades nas áreas da música, dança, teatro e circo, artes plásticas, cinema e fotografia, entre outras. A proposta segue para a sanção ou veto do governador. Um projeto de lei complementar da Defensoria Pública do Estado também foi votado pelos parlamentares durante a terceira sessão extraordinária. O texto traz uma série de alterações e atualizações na lei de 1977, que rege as atribuições, organizações dos órgãos de atuação, das chefias, do Conselho Superior, Corregidoria, da composição, lotação e designação de cargos e demais organizações da própria Defensoria. O texto recebeu 37 emendas e retorna para análise das comissões. Esse projeto é muito importante porque a nossa lei nunca teve uma alteração desde 1977, 45 anos. E após a lei ter sido promulgada, a gente já tem uma nova Constituição e uma ampla reforma da Lei Complementar Federal, que é a Lei Complementar 80. Então esse projeto de lei visa adequar a lei estadual à Constituição, à Lei Complementar Federal e modernizar a gestão, tornando-o mais eficiente. O Poder Judiciário encaminhou a LERJ um projeto de lei para regulamentar as carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária do quadro único de pessoal do órgão. O texto especifica as disposições gerais da carreira, como ingresso, cargo em comissão e funções gratificadas, remuneração, licença-prêmio, adicional de qualificação, entre outras. A matéria recebeu 30 emendas e retorna para análise das comissões. Centros de referência especializados na prevenção e tratamento da doença de Alzheimer e outras doenças cerebrais degenerativas podem ser criados no Estado. Denominados de Institutos da Memória, os centros serão integrados à Rede SUS. A proposta autorizativa é assinada pelo deputado Márcio Canella. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Quem for diagnosticado com artrite reumatoide e outras doenças semelhantes pode ser considerado pessoa com deficiência. As doenças são inflamatórias crônicas e afetam membros e órgãos, comprometendo a função física e motora de pacientes. A proposta do deputado Renato Zaca foi aprovada e segue para análise do governador. Um programa estadual de cooperação pedagógica entre universidades e instituições de ensino público pode ser criado no Rio. As universidades públicas e privadas que aderirem ao programa deverão, junto às unidades de ensino, desenvolver projetos de teor pedagógico que fomentem conhecimentos específicos e de âmbito geral, sempre seguindo as diretrizes propostas no plano estadual de educação. O projeto do deputado Felipe Soares recebeu nove emendas e retornou às comissões. E a Rádio Nacional pode ser declarada como patrimônio histórico e cultural e material do estado do Rio de Janeiro. A proposta, apresentada pelos deputados Mônica Francisco e Valdeque Carneiro, foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. O que a gente tenta com esse projeto é, por um lado, preservar a memória da Rádio Nacional e, ao mesmo tempo, fortalecer o debate sobre a comunicação pública como instrumento da democracia e, portanto, como algo a ser defendido por todo mundo, independentemente das fileiras e colorações repartidárias.